Legalizar a maconha não afeta o tráfico. Essa constatação é informada pelo Dr. Kevin Seybit, sociólogo e assessor da Casa Branca, e faz experiências em vários países onde foi legalizada, a CUN continua o tráfico e, aliás, amplia os tipos de tráfico. Porque agora não somente a maconha continua sendo traficada, sobretudo para quem não tem recursos de comprar nas farmácias, como também as pessoas vão fazer o tráfico de carteiras de paciente que pode utilizar a chamada, entre aspas, maconha medicinal, que não existe maconha medicinal, existe somente o cannabidiol, que é uma das substâncias que pode ser extraída da planta maconha. E as pessoas vão estar fazendo mais falsidade ideológica, os adolescentes menores de 18 anos, ou de 21 anos, vão continuar comprando do traficante e agora eles vão ter um livre passe para estar em todo lugar oferecendo maconha porque não há a restrição ao tráfico da maconha. Então, na hora que uma droga que só corresponde a 20% do valor arrecadado pelo tráfico, segundo estimativas, ela é retirada, o tráfico continua, eles continuam com a sua renda, não se abala o tráfico, a organização criminosa continua forte, vai traficar mais drogas sintéticas, mais outras drogas mais lucrativas e vão continuar oferecendo para a população. Ou vão oferecer mais barato do que o governo oferece. O tráfico associado da maconha auxilia a polícia a detectar outras drogas porque a maconha é muito grande, ela é pesada, ela é mal cheirosa. É muito fácil ser detectada pelos cães farejadores, pelos outros processos. Então, na hora que ele está traficando também a maconha, isso facilita a gente encontrar, por exemplo, cocaína, crack e drogas sintéticas. Legenda Adriana Zanotto